Transformando o Enzo no Sasuke hoje, vamos ver se vai dar certo E eu quero a nota de vocês, como que ele ficou, se vocês gostaram Eu vou usar a base da Ruby Rose do rosto dele todo E a linha 2 Acho que tá bom Um tá mais pra cima do que o outro Deixa eu ver Nossa, eu fiz igual um facinho Vai Cuidado Chegou a hora do Sharingan Depois da saga de colocar lente Borrar mil vezes o delineado Que ainda tá borrado Agora ele vai se trocar pra gente ver como é que ficou O Enzo de Saski E esse aqui é o resultado Do Enzo de Saski Olha a make, me fala se vocês gostaram E qual personagem Que vocês querem que eu Transforme o Enzo no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Beijos